E aí, gente? Então, mais uma vez eu trouxe um vídeo de maquiagem aqui pra vocês, só que dessa vez eu trouxe uma proposta diferente. Sei que tá rolando aí no YouTube os vídeos de imitei a make e resolvi trazer essa proposta pra vocês. E aí, hoje eu trouxe, como vocês viram aqui no título do vídeo, imitando a make da Mari Maria. Espero muito, muito, muito que vocês gostem. A Mari Maria é uma pessoa muito talentosa, é uma pessoa muito feliz, muito alegre. Ela traz isso pros vídeos dela, então eu gosto muito de assistir. Espero muito mesmo que vocês gostem, espero que eu tenha conseguido alcançar o objetivo de chegar próximo ao resultado dela. Somos pessoas diferentes, com técnicas diferentes, mas acredito que tenha ficado bem legal. E se você quiser assistir, se você quiser acompanhar comigo, vamos lá. Antes de eu começar a ensinar o vídeo, antes de eu começar a imitar o vídeo dela, não deixem de se inscrever aqui no canal se você é novo. E já curte pra mim pelo trabalhão que eu tive pra poder fazer a maquiagem dessa mulher maravilhosa, tá bom? Então é isso, vamos lá assistir. Ela sempre começa o olho na maquiagem a fazer essa correção inversa da sobrancelha. E só que nesse vídeo ela começou passando o primer, então eu vou passar o primer que eu tenho aqui. Que é o Revlon Photo Read. E vou passar nas pontas centrais do meu rosto e depois eu volto pro outro passo que ela está. Agora, aplicar o corretivo na parte de baixo dos olhos sem estar com a pele pronta, eu nunca fiz. Então, já que ela está fazendo e é imitando Mari Maria, vamos fazer também. Mas confesso que eu acho muito estranho fazer primeiro o olho. Eu gosto de começar pela pele. Para os olhos ela começou esfumando com um pó marrom, né? Mas como eu tenho a sombrinha aqui, eu vou usar essa cor é a Toffee Candy Opaco da Contém o Grama. E vou pegar um pincel bem fofinho e vou esfumar. E vou deixar o sombrinha aqui. Não tenho cláu da Catarina Hill como ela usou Mas eu vou usar o meu Jumbo da NYX Que foi um dos primeiros produtinhos de maquiagem que eu comprei E eu tenho até hoje E vou fazer um cut crease aqui com esse tom branco Lembrando que a cor é branca 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 Vou vir então com a mesma paletinha que ela usou na sombra dourada Aplicando em toda a parte que a gente colocou O branco Dando uma esfumadinha aqui no final E agora ela veio com fixador e eu vou usar esse meu aqui da NYX Para fixar o glitter que a gente vai colocar depois Boto um pouquinho no dorso da mão, assim, e venho dando um batidinho Cuidado para não passar fora do desenho E vou vir agora com o glitter douradinho da NYX Pego o produto com o pincel fofinho E venho aplicando com cuidado Para ele fixar E aí E aí E agora ela faz um delineado fininho Com delineador em caneta Eu vou usar o delineador líquido da Make B Da Boticário E é bem fininho o delineado que ela faz E aí 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 E assim como ela vou pegar a minha paletinha da Ruby Rose Que eu também tenho E vou fazer os pontos de iluminação Como ela fez Tô pegando a cor mais amareladinha Os meus pontos De iluminação igual a ela Tô pegando um pouquinho da cor rosada Um pouquinho da cor amarelada Um pouquinho da cor rosada Tá tudo lindo E vocês vão ter que dar um vídeo bem legal Eu acho lindo Eu acho gostoso de fazer E agora eu vou pegar um pouquinho de fixador Vou espirrar e vou começar a esfumar Sempre começa a esfumar a partir de baixo Vou espirrar Vou espirrar O fixador Igual ela fez E gente, confesso que Não sei como é que vai ficar isso Não estou acostumada a fazer isso Um pouquinho da cor dos Eu vou pegar um pouquinho E aí E aí Eu vou pegar um pouquinho da cor E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto